E o jogo da Marcia Fu já era, ou deu certo, porque na roça ela não caiu, só que a Jaque não engoliu e a Nádia ficou pistola. Eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora, pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ju Nogueira e esse é o canal Já Contei e cheguei chegando com mais um vídeo recheado de muita informação. Tudo que rolou na formação de roça, as brigas, as tretas da madrugada, a Jaqueline pistolada, a Marcia Fu com a cara no chão, tudo isso e muito mais você vai entender agora. A pessoa por que que disse, de onde veio a história, pra onde vai, afinal de contas você já sabe né, tintim por tintim em ordem cronológica é só que eu já contei. Pois muito que bem, então deixa eu te contar essa história tá? Vamos lá, tudo começa com o poder do Lampião que tava na mão do Radamés. Ele ficou com a chama branca e deu a chama laranja pro Chai, que a gente já sabia que a chama laranja era uma imunidade pra dar pra alguém e tal. E a gente já imaginava que era isso que ia acontecer. A chama branca a gente não conhecia até então, porque a chama do Carelli, que ele só né, faz no dia e a gente só descobre na hora da votação. Bom, e a laranja era imunizar um peão da sede na votação cara a cara, tá? Bom, sem emoção, tudo como a gente já previa, eu já tinha te contado nas lives de ontem, o Tomzão indicou o Cesar Black pra roça né. Ele disse assim ó, vou ter que fazer diferente do que tava pensando, queria ter levado ele pro rancho do fazendeiro, então vou colocar meu ídolo Black. Bom, o Chai usou a chama laranja e imunizou o Radamés na votação da sede, como a gente também já imaginava, tá? E aí a Márcia votou no André, ela já tinha falado nisso ao longo da tarde, já tinha combinado com ele e a justificativa que ela deu foi exatamente essa, tá? Aí o André reagiu ao voto e disse assim ó, eu respeito, adoro a Márcia, ela é minha amiga, também tô na mesma situação e na minha possibilidade de hoje eu não posso votar, votar no caso né, eu respeito profundamente a decisão dela. E aí o André acabou votando na Nádia, porque ele ia votar no Radamés, como tava imunizado e não pôde, votou na Nádia, tá? A Nádia disse que já esperava, que ela só queria aproveitar pra falar que ele chamou ela de narcisista e que narcisista é um distúrbio sério, que ela tá longe de ser narcisista, mas que ela aceita o voto do André e já esperava. O Chai votou na Lili, ninguém se importa, o Yuri votou na Jaqueline, dizendo que tinha uma estratégia, mas que mudou tudo, que ele imaginava né, que ia votar na Jaqueline, com medo dela puxar ele pra, da baia né, pra roça, ele disse que não votou nela por conta disso, que o voto ia ser na Jaqueline, mesmo sabendo que ela pode puxar ele da baia, então ela fez isso daí. A Jaque reagiu ao voto do Yuri, tá? E ela disse assim ó, eu e o Yuri nos últimos dias estamos tendo uma troca bacana de convivência, mas fora isso a gente tá dentro de um jogo, ele é meu adversário direto, já me colocou na roça e né, eu não tenho o que dizer sobre esse voto, já era esperado. Bom, a Nádia votou na Jaque também, disse que seriam questões pessoais, coisas que o público tava vendo, que todo mundo que assiste reality, que gosta de reality, tá vendo tudo desde o começo, que não adianta fazer uma história de um dia pra cá, de um mês pra cá, que a história é desde o começo do jogo e que não adianta se fazer de vítima ou as pessoas em volta ficarem bajulando pra pessoa se fazer de vítima, tá? Ela disse que ou é de verdade, porque a história é contada desde o começo. A Jaque falou que é a terceira semana consecutiva que a Nádia vota nela e que se fosse ao contrário ela ia dizer que tava de perseguição. Já esfregou a cara, né? E ela disse que continua vivendo do passado e que quem vive de passado é museu, e ela disse que ela não vive se escorando no jogo de ninguém, muito menos se fazendo de vítima como ela. A Jaque habla muito, né? Já hablou e tacou a cara da Nádia no asfalto, coisa que a gente também queria fazer, porque ninguém aguenta mais. Bom, aí a Nádia falou, né? Disse, ah, o Brasil viu, viu que quando eu voltei da roça quase causou uma expulsão, que eu fui expulsa há cinco anos, que ela é uma pessoa traiçoeira, que foi por trás, gritou, blá, 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 e que quem gosta de riar a gente tá assistindo tudo. Infelizmente a gente tá, Nádia, até todo esse papelão que a gente não queria ver. Bom, daí elas brigaram, e brigaram no intervalo, né? Porque no intervalo a Nádia falou assim, ó, você acha que é a dona do programa? Você e o André se acham os donos da fazenda e os campeões. E a Jaque, coitada, se um dia eu estiver falando isso aqui, minha filha, e aí a Nádia falou, atitudes mostram mais do que palavras. E a Jaque, minhas atitudes demonstram, talvez, que eu fui pra roça e eu chorei. E a Nádia, novela, você é uma vetezeira. E a Jaque, novela não, não sou atriz, se fosse pra fazer um personagem, eu me informava em teatro e ia fazer novela lá fora. Obrigada, eu amo, inclusive, isso me dá dinheiro e paga minhas contas. Daí a Nádia falou que não era lugar de VT, que era basado em fatos reais, e aí a Jaque falou que se fosse ela, se preocupava mais com o jornalista que falou dela no primeiro dia. Dieguinho até, o jogo tá terminando e Dieguinho ainda é assunto, né? E a Nádia, ai meu Deus, todo mundo fica falando o tempo todo o que o jornalista falou. Ai, enjoada. Bom, aí a Jaque foi a mais votada e puxou o Yuri, né? E aí justificou. Hoje eu vou puxar o Yuri porque ele já me colocou uma vez e por conta do decorrer do início do jogo. Muitas coisas a gente não apaga aqui, mesmo desculpando, mesmo a gente tentando uma boa convivência. Ele votou em mim pensando que ia puxar o Shai, mas é sobre as pessoas aqui não terem tanto poder no jogo. E a cara da Márcia foi parar no chão, né? Porque ela prometeu pro Yuri, disse que não ia acontecer, que ela não ia puxar, falou com todo mundo, falou com a Jaque, falou com Deus e todo mundo, não adiantou nada. Bom, Radamés sobrou no Resta 1 e o Resta 1 foi assim, ó. O Yuri que salvou o WL, que salvou a Lili, que salvou o André, que salvou a Márcia, que salvou a Nádia, que salvou o Shai. E aí acabou sobrando mesmo o Radamés, tá? Radamés veio ter o Yuri. Só que daí teve o poder da chamba branca, que era o quê? Trocar alguém, que era o próprio Radamés que tava no terceiro banquinho. Você deve trocar o terceiro ou o quarto roceiro por um peão que não tá na roça. E aí ele trocou ele pela Nádia. E aí a Márcia depois, né, terminou a votação. E aí a gente tinha então quem? A Nádia, a Jaque, o Black e o Yuri. E aí no caso o Yuri tá vetado. E aí vai pra prova do Fazendeiro Amanhã, Jaque, Nádia e Black. E aí termina, eles vão voltar pra sede. Aí a Márcia pede desculpas pro Yuri, disse que a estratégia foi mudada na hora. O Yuri disse que tava tudo certo, mas a Márcia disse que tava arrasada. Só que aí, né, o Black ficou muito incomodado com a decisão do Radamés, dos poderes e do veto. E aí o Black falou assim, ó, não é sobre prova, a gente tinha batido em cima várias vezes dos crias. Não quer dizer que o Yuri saia. A Nádia voltou de roça na semana passada e a Lily nunca foi. Aí o Radamés me desculpa, eu fui no que eu senti. Eu senti que você vai ganhar a prova com as duas. Aí o Black, mas não depende disso. Prova é prova, Jaque já ganhou, mas eu entendo o seu pensamento. Por quê? O Black queria ir pra roça com alguém que ele acha que tem chance de sair. Uma Lily que é uma planta, uma pessoa que não fez nada. Essa é a reclamação dele, né? E aí a Lily depois também, inclusive, tava chorando, disse que ela tá muito cansada do jogo, que tem quatro dias que ela tá com dor de cabeça, que não passa, que ela fica com ansiedade, que não consegue dormir pensando que tá acabando, mas que não tá e que ela tá cansada de sentir isso, tá? Aí na dispensa, o Black seguia desacreditado da jogada do Radamés de ter colocado a Nádia na roça, né? Ele falou, não acreditei quando ele deu pra Nádia, de novo, a gente bateu na tecla errada em quem tá voltando de roça. Que porcaria. Quando viajar aqui sendo voltado, eu pensei, eu vou na Nádia e desempata. Eu tô sem acreditar. Tô sem acreditar. A gente falou dez mil vezes. Vamos nos crias. Que situação. A gente conversou sobre isso de manhã sobre duas pessoas. Só que o Chai disse que o Radamés pensou em proteger o Black. Só que o Black disse que era melhor então uma roça com dois dos crias. E ele falou que entendeu, que agradeceu, mas que se ele não ganhar ele tá ferrado. Ele falou, vai contar com o que tá voando? Não dá pra subestimar ninguém. Aí o Chai tanto vai ficar aí reclamando, ele não tô reclamando. Eu tô desabafando. Aí o Chai era pra ter puxado a Lili. Pelo menos se você perdesse, você ia pra uma roça, né? E o Black, pô, com dois crias, posso sair assim. E continuou, tá? Porque o Black falou que a questão não era ir com os meninos. Que todo mundo é jogador. Que a questão, por exemplo, é a Nádia. Que voltou da semana passada, já da roça. E o Chai disse que ela é forte. E aí o Black falou que ela tem uma torcida forte. Que tá rendendo na casa. Então que tem muita chance dele sair. Porque são pessoas que estão protagonistas agora, tá? Bom, aí a Márcia disse que aconteceu tudo que ela não queria na roça. E elogiou o Black, disse dizer que pode ser o que for, mas ele é inteligente. E a Jaque, e daí? E a Márcia, foi tudo que eu não queria, né? Você sabe que quem fez tudo isso com muita inteligência? O Payol. Uma inteligência que eles estão de parabéns. O Payol arregaçou. Mas eles estão certos. O Payol tá de parabéns. Black pode ser o que for, mas o homem é inteligente. E a Jaque, não. E a força dela de ter puxado o Yuri foi o discurso dele. Só que a Márcia tava dando força pra Jaque e pra Nádia também, tá? Tava pras duas. Só que daí a Márcia fala pra Jaque que o Payol conseguiu fazer os crias colocarem a Jaque aqui na roça. E com isso fazer ela puxar o Yuri. E que ela mordeu a isca. Nisso, a Jaque falou que era bem feito pra Jaque ter puxado o Yuri. Que botaram tudo nela, fizeram tudo pra ela puxar o Chai e ela não puxou, que foi bem feito. E aí, a Nádia e a Jaque meio que soltaram umas farpas também, né? A Nádia falou, Jaque, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu acha que se eu achasse seus looks ruins e vulgares eu ia te pedir emprestado? E a Jaque não sei quando a gente se sentou pra conversar. E aí puxou essa história, falando que o look era brega. Mais uma vez a Nádia caçando uma treta e uma briga totalmente desnecessária, tá? Tanto que a Nádia queria caçar uma treta que ela foi lá no closet caçar treta com os meninos, com o Black e com o Chai, tá? Ela foi lá e detonou o Radamés e o Chai. Ela falou assim, ó, eu só coloquei você porque você votou em mim. Se não tivesse votado em mim, eu não teria deixado você sobrar, não. Mas você é um sabonete e só faz isso pra deixar duas mulheres pra ele votar fazendeiro. E o Radamés, quem disse isso? E ela, eu te conheço, Radamés. Você é sabonete de duas caras e outra, não tenho amizade com você. Usaram de estratégia que eu sei. E o Radamés é engraçado, Nádia. Você vive falando que joga sozinha, então aceita. Esfregou a cara dela também, né? Bom, daí ela foi lá, brigou. E ela disse que a partir do momento que Radamés vota nela, sabia que ia usar o poder contra ela. Que o Chai também era um falso. E ela disse que só deixou ele sobrar porque ela não gosta dele. Bom, na casa da árvore, o Radamés tava desabafando com o Chai. E disse que queria fazer o melhor com o Black por causa do histórico de provas. Só que daí ele falou assim, tu entendeu a minha jogada? Se ele tiver enrolado lá fora, ele vai sair com qualquer um. Eu tentei ajudar. E o Chai, sim, tu tinha boas intenções. Bom, nisso a Márcia abraça o Yuri, pede desculpas pra ele. Ela disse, eu amo você, me perdoa. Eu vou pedir pra todo mundo pra você ficar e tal. E o Yuri, relaxa. Você é minha mãe aqui. E a Márcia, eu te adoro. Você faz ideia do quanto eu te adoro, né? E aí a Márcia e a Nádia, elas conversaram. Conversaram sobre toda essa situação, sobre tudo que aconteceu. E aí a Nádia falou assim, é capaz dela ganhar porque ela é boa também. No caso, a prova do fazendeiro, a Jaque, né? E a Márcia, você é boa, a Jaque é boa. Não deixem o Black ganhar. E a Nádia, eu prefiro dez vezes ganhar. Eu não gosto do jogo do Paiol, não gosto da Jaque, não gosto dela. Vitimismo, eu acho tudo aquilo que eu falei dela. Bom, só que daí a Márcia falou que o Paiol era muito pior. E aí a Nádia falou assim, ó, mas se eu deixasse o Chai sobrar, eu poderia mudar. Bom, aí a Jaque falou que imagina que a Márcia contou pros crias que se ela puxasse o Chai da Baia pra Roça, era ela que tinha contado. Aí ela falou, eu não duvido. E o André disse que a Márcia contou que os crias não iam votar na Jaque. E aí ela imagina que os votos foram nela porque a Márcia revelou pra eles que o Chai podia ser puxado. Então a casa da Márcia já tá caindo, porque tanto a Jaque quanto o André já tão começando a especular que essa história tá pra lá de mal contada, que alguém falou mais do que devia e por isso que eles estavam tão armados pro jogo. Babado, né? Bom, essa história vai render muito, hoje tem prova do fazendeiro. É claro que eu vou estar de olho, vou te contar tudo isso e muito mais sempre aqui no Já Contei. Então se inscreva, se inscreva e ativa as notificações pra não perder nenhum lance, tá? Eu volto ainda hoje com o live babado, então ativa as notificações pra não perder nada. Te espero, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.